Gosto demais, gosto demais. Gosto demais. Gosto demais. Estamos aqui. Caindo, Rio Xingu. Cidade de Porto de Moss. O Bruno tentando aprender a nadar. Estou com o vanteiro de Porto de Sol. Ali dois canales. Os crianças estão brincando. Não tem sabor. Não tem sabor. Por que você não gosta de peixe? Não gosta de peixe. Agora é bacana, é gostoso. Mas é ruim descascar. Poxa, é a coisa mais fácil. Mete o garfo. Então é isso. Jogar vôlei ali. Não me convidaram. Não te convidaram. Estávamos em Aveiro, né? Estávamos em Aveiro, né? Olha, o rapaz saiu algum pedaço. Ali é um corpo perdido do Tapajosa. O Tapajosa. É, mas aologia é macia, era. Ele só tem carne deu quando ele está tucht. Porque quando ele está neufa, ele está bem puxado. A carne deu é bem macia, bem gostosa. E ele tem que estar bem saliente pela carne. É! Não, tem que livre não! Não tem de livre aqui. Vou jogar uma cobra pra cá mesmo com essa a dor porrada. Beleza! Boa, beleza! Boa! 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 Então é isso pessoal, prainha Aqui de Porto de Morras Enquanto é só E até a próxima E até a próxima